O primeiro filme dos X-Men lançou uma franquia que provou que os super-heróis podiam dominar o mundo do cinema. Com um orçamento bem enxuto, nem uma grande estrela de Hollywood na época e com o olho torto de vários críticos, X-Men surgiria para agradar tanto a legião de fãs da equipe quanto a crítica de cinema. Wolverine é, de fato, o personagem que marcou a carreira de Hugh Jackman. Apesar de ter atuado em produções famosas como O Grande Truque, Gigantes de Aço, Os Suspeitos, Peter Pan, O Rei do Show e Os Miseráveis, filme pelo qual foi indicado ao Oscar. Como Wolverine fez tanto sucesso, o estúdio responsável por X-Men optou por iniciar uma franquia solo do herói, culminando em Logan de 2017, onde Hugh Jackman assumiu Wolverine pela última vez. Os trabalhos mais recentes do ator foram nos filmes Bad Education e Link Perdido, esse último uma animação indicada ao Oscar. Em 2019, Hugh fez sua primeira turnê musical, chamada The Man, The Music, The Show, onde o astro soltou a voz em músicas de Hollywood e da Broadway. Antes de se tornar Charlie Xavier, Patrick Stewart já era o nome conhecido pelo público mais velho, graças à série de TV Jornada nas Estrelas, A Nova Geração. Ele atuou nos três filmes originais dos X-Men e retornou anos depois para reprisar seu papel em X-Men Dias de um Futuro Esquecido e Logan. Aos 80 anos, Patrick tem uma carreira de mais de seis décadas, tendo sido indicado a prêmios importantes no cinema mundial. Conhecido por sua voz forte e autoritária, ele dublou personagens em vários projetos, como A Era do Gelo 4, Futurama, Os Simpsons, Family Guy e Ted 2. Suas últimas atuações foram nos filmes As Panteras, O Menino Que Queria Ser Rei e, mais recentemente, na série Star Trek Picard, reprisando seu icônico papel como Gianluca Picard. Ian McKellen também tinha uma carreira renomada antes de viver Magneto aos 61 anos. De lá pra cá, o astro fez muitos outros papéis de sucesso, como Mago Gandalf na franquia O Senhor dos Anéis e O Hobbit. O vilão de O Código da Vinci deu a voz ao urso de armadura Yorick Barnson em A Bússola de Ouro e continuou aparecendo em diversos projetos ao longo dos últimos anos. Seus trabalhos mais recentes são nos filmes A Grande Mentira e Cats, de 2019. Em dezembro de 2020, aos 81 anos, o ator voltou aos holofotes ao receber a vacina contra o coronavírus em Londres. Em seu perfil no Instagram, escreveu Halle Berry fez o maior sucesso ao interpretar A Tempestade nos filmes dos X-Men, mas ela já fez diversos papéis importantes. No cinema, chegando até a ganhar um Oscar de melhor atriz por sua personagem em A Última Ceia, sendo a primeira e única mulher afro-americana a vencer na categoria. Seu outro papel de destaque foi no filme da DC Mulher Gato, que lhe rendeu críticas extremamente negativas, chegando até a vencer o prêmio Framboesa de Ouro de pior atriz. Seus últimos trabalhos foram em Kingsman, O Círculo Dourado, John Wick 3, Parabellum e Brust, onde interpreta a Jack Jurtze, uma antiga lutadora de MMA que luta para conseguir a custódia de seu filho e recomeçar sua carreira. Em agosto de 2020, Halle Berry completou seus 54 anos, andando de skate, de blusinha por cima do maiô e no meio da rua. Sorridente, ela falou sobre sua nova idade, 54. A vida fica melhor e melhor. Fank Jensen também compôs o elenco original da franquia como Jean Grey. Na época com 36 anos, ela viveu a heroína nos três primeiros filmes da saga, personagem que no filme X-Men Fênix Negra foi vivida por Sophie Turner. De lá pra cá, ela fez participações em algumas séries de TV, como Hanlock Groove e The Blacklist, mas também participou da franquia de sucesso Busca Implacável, ao lado de Liam Neeson. Recentemente, a atriz pode ser vista nos cinemas em duas produções. Uma delas se chama The Vault. O longa traz uma história de assalto a banco, em que Jensen contracena com Fred Highmore, de Bates Motel, e Liam Cunningham, de Game of Thrones. A outra produção tem o título original de Redeem Love. Baseado no livro de Francine Rivers, o longa é uma história de amor que se passa no século XIX. Hoje, Anna Puckin está com 38 anos. Ela ficou famosa quando ainda criança, venceu o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1994, por seu trabalho no drama O Piano. Depois de interpretar a vampira nas duas sequências de X-Men, Anna fez um grande sucesso na série da HBO True Blood, seu primeiro papel numa série de TV. Ela ainda fez participações nas séries Belleville, The Fair e Elias Gracie, além de ter feito parte do elenco do longa O Irlandês de 2019. Inclusive, ela roubou a cena pelo seu belo vestido e as costas nuas no evento de lançamento desse filme. Anna estava acompanhada do marido, o ator inglês Stephen Moyer. Os dois estão casados desde 2010, tendo se conhecido enquanto trabalhavam na série True Blood e hoje são o pai de duas crianças. Atualmente, Anna protagoniza a série britânica Fleck. James Morsden viveu o Ciclope, também conhecido como Scott Summers. Ele tinha 27 anos quando aceitou interpretar o herói na trilogia original. Sua última aparição como Scott foi em 2014, em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Recentemente, ele até se disse aberto a um possível retorno ao universo cinematográfico da Marvel. Após X-Men, ele fez muitos outros filmes no cinema e também voltou a atuar na TV. Seu currículo conta com filmes como Diário de uma Paixão, Superman ou Retorno, Respray em busca da fama e Encantada. Também podemos vê-lo em séries como Mother Family, Westworld e Disque Amiga para Matar. Atualmente, com 47 anos, James pode ser visto em Sonic ou Filme e na série Mrs. America. E se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. Isso ajuda bastante na divulgação do canal para outras pessoas. Semana que vem sai a parte 2 desse vídeo com outros atores de X-Men. Então já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder quando o vídeo for divulgado.